Rapaziada, tamo aqui. Aqui tá o menino, viu? Catalizadorzão tirado fora aí, ó. Ó o modelo. Tá desse tipo aí. Trabalhado, né? Isso aí é o catalizador trabalhado. Muitos anos aí aguentando calorias. Pai, já tem uma hora e pouco que desligou o caminhão. Até agora tá quente. Aê, bicho que esquenta. Agora o menino vai abrir e vai ficar só o ouro. Vamos ver o que que tá acontecendo aí dentro. Deus me livre. Não sei nem como é que faz pra abrir isso aqui. Mas eu vou gravar e mostrar pra vocês como é que faz pra ver dentro desse bicho. Pesadinho também. Rapaziada, como é que vocês estão? Tudo chique, beleza? Bacana, jóia? Fala comigo, né? Muitíssimo prazer. Meu nome é Tom. Tamo aqui. Cidade do Mato Pá. É, e eu achei uma travinha de corrente. Beleza, senhores e senhores? Tamo aqui. Vai achando que no Miritinite não tem uns caminhãozão qualificado. Aqui tem eles, viu? Tudo nove eixo aí, ó. Os caminhãozão, um mais bonito que o outro. Olha esses caminhãozão vermelho aqui, ó. Esse aí tá doido. Carrão, hein? Ó. Trata aí de um R540. Tem aquele vorvão lá também. Um monte. Olha esse outro aqui. Olha, tanque quadrado. Aquele meu ali é tanque redondo. Deve ter sido até por isso que o patrão colocou aquela lateral. Né? Tem gente que acha bonito, tem gente que não acha. Gosto é gosto. As cores e gostos e não se discute. Né? Não tem como agradar todo mundo. E tamo aqui na oficina do menino. Terminando ali de finalizar o cargueiro. Vai abrir o catalisador. Vai ficar só o ouro. Olha o vorvão aí, ó. Ivecão. Tem o outro menino que vai encostar aqui agora. 460. Rapazinho dando a ré no 3x3 aqui. Aí é bom, viu? Essas três rodas aí, elas não quebram igual o Dolly. Olha a largura, a distância que é. Aí, ó. Isso aí é moleza, igual uma LS. Duas LS aí, ó. Agora no Dolly curto. Tem aquele também 3x3 curto. Aquele ali é bom que anda até de noite. Aí, ó. Alinhar aqui e mandar reto pra trás. Chofé aí. Aí. Alinhou ali, ó. Ali que eu falo. Alinhar ali. Agora aqui, ó. Alinhadinha ali. 100%. Alinhou as duas carretas. Moleza. Difícil é ali. Olha o tanto de roda. Quebra no meio ali. Quebra na frente. Quebra de tudo quanto é jeito. Aí. Só o ouro. Esse aqui pode andar até a noite. Curto, né? 19 metros. Tamanho de um bitrem, na verdade. Três tampas de caixaria aí, ó. Dois metros e pouco de tampa. Cê tá doido. Aí o bitrem, o que que isso faz? Coloca mais uma roda aqui. Aumenta aqui. Bota mais uma roda aqui. Pronto. Isso aí é um bitrem. Isso aí, quem fabrica. Empresa nenhuma fabrica isso aí. Eles pegam o bitrem. E mandam fazer. Porque ninguém... Olha o tamanho daquela tampa lá. Essa aqui já é menor. Aqui a lá já é maior. Isso aqui é famoso fabricado no fundo de quintal. Tá vendo? Se cê for na loja comprar um 3, 3 curto. Não existe. Aí. Aqui tem muito. Aqui é bom quem anda de noite. Mas é alto. Isso aí, dependendo do jeito que você é desviado de um buraco. Como ele é muito alto. Isso aí tomba. Só de falar ele tomba. Perigoso, viu? Mas... Motorista sabe. O motorista que tá nele sabe da pilotagem. E esse 3, 3 aqui é bom pra... Pra dar ré. Cidade aí que cê tiver que fazer entrega aí. Ó esses 3, 3. Ó o pneu da frente. É muito, né? Ele não quebra. Então ele arrasta. Mas aí vai do motora. E aqui tá o rorvo. O rorvo. Rorvão branco. Ontem pegamos uma chuva ali. Chegando no mato pá. Mais uma chuva limpa, né? Não tá mais aquele barreiro. Não tá mais nada. Ficou de boa ainda. Tá só o grau. Aqui, ó. Arrumei uma pranchona. Achei ontem uma prancha boa. Prancha dessa aí é cara, viu? Colocar aqui. O dia que precisar baixar o pé vai ficar 100%. Aí, ó. Esse tanque é um redondo. Catalisador redondo. Muita gente não gosta, né? Prefere o tanque é um quadrado. Olha o tamanho desse ar lá também. Aí, é. Tem gente que prefere o outro, né? Aí, coloca essa tampa aí. Fica o negócio mais lindo do mundo. Aqui tá o escape ali, a caixa. Aqui, bom que dá pra olhar tudo 100%. Ainda bem, graças a Deus. Rancou agora, vamos ver. Abriu o menino ali. Ver se troca essa pedra aí que a gente tem que fazer o descarregamento. O agendamento era pra ontem, mudei pra hoje. Peguei a nota 2 da tarde. Tava agendado pra descarregar meia-noite até hoje, meio-dia. Aí, já não deu. Peguei de ontem de meia-noite até hoje, meia-noite. Já não vai dar, porque nós tá aqui ainda. Dependendo da hora que eu sair daqui de tarde. 3, 4 horas, né? Coloca pra amanhã. De meio-dia até meia-noite. Ou pra depois da manhã. Meia-noite pra meio-dia do sábado. Pra ir bem de boa. Os agendamentos saem meio apertados aqui. E aí, dá essa loucuragem aí que tem no mirito tudo. Vai fazer o quê? Carregou, tem que descarregar. Puxo, tchudo. Puxo, tchudo. Puxo, tchudo. Puxo, tchudo. Rapaziadinha, estamos aqui Viu, catalisador aberto Né, do lado de lá é maior Está tirando aqui a pedra de venda Vai ter que remover tudo isso aqui E colocar uma nova Para o lado de baixo que está mais aberto Ela aqui está toda entupida Está vendo que ela tem duas cores aqui Se você olhar lá do outro lado Ela está entupida E agora vai pôr uma nova Zero Que é esse lado que está entupido Que não está deixando vazar o ar O ar fica ali entre esse aqui E a sanfona e dentro do motor ali Aí como estava entupido Vazava pela sanfona, né Aí trocando Vem a fumaça preta Passa aí dentro E sai Limpa no ar lá E sai do outro lado lá Sem poluição Eu acho que é isso Tá bom Estamos aqui Do lado de lá está mais aberto Para poder Tirar, né Vai batendo aqui Vai quebrando Vai arrancando Isso aí é tipo É Não sei que material Que é isso aqui Ó Eu não sei explicar Que material que é feito isso aí Tá bom Terminando aqui Montar Aí eu mostro para vocês Menino aí Está voltando do almoço Agora um e pouco Já fechou o tempo aqui Vai Cair uma água, viu Tá aqui O catalisadorzão Quase no jeito E eu achava que Abria aqui, né Do lado Menino cortou aí mesmo Mas tá bom Foi só soldar E pôr no lugar Fazeadinha Finalzinho da tarde Quase finalizado aqui Poxiu Foi só montar O catalisador pronto Fechado aí Soldado isolado Agora montar o cargueiro aí Para ficar 100% Como foi trocado ali Né As coisas de dentro Falaram que vai ter uma alteração aí No morronco, né Vai ficar um pouco mais forte E ele também vai Ter mais entrada De De vento aí E parece que vai dar uma Uma barulhadinha Mais Ali um molejão novo Para quem estava perguntando 100% Finalizando aqui Acabando a noite Já também Mas vai Acho que vai finalizar aí Para eu poder Viajar ainda hoje Carga era para hoje Até meia noite Vou ter que trocar Para amanhã Para ver se dá tudo certo aí O descarregamento Menino ali vai Parte elétrica, né Mexer aí Para desligar a luzinha aí E tamo quase Quase O vídeo vai ficando Muito comprido E não sei Que hora que a gente Vai terminar aqui Senão eu já ia mostrar Para vocês O barulho Que vai ficar isso aí Falaram que vai ficar bom Vamos ver Se vai ficar mesmo Aí tomara que sim Trocado quase tudo aí Acho que agora Não tem mais Tirar aí o Botijão Mais um dia finalizado aqui Segundo dia Na oficina Fazendo aquelas manutenções Para ficar 100% Beleza? Todo mundo com Deus Vamos ajudar a terminar ali A hora que tiver pronto Roncando Eu mostro para vocês Beleza? Todo mundo com Deus Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Para ajudar o amigo Se inscreve Para não perder Novidades nenhuma Tá bom? Valeu E até a próxima E até a próxima Tchau!